Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, dando uma sequência. Dr. Gerson continua conosco aqui, daqui a pouco nós vamos interagir aqui um pouco mais. Mas hoje, essa palavra foi tão tremenda de conscientização, uma palavra para nós entendermos a importância da prevenção precoce, de nós estarmos alertas, em sintonia com a gente mesma. Mas tem algo muito interessante sobre a nossa saúde exterior, que é o nosso corpo. Nós temos um corpo, mas muito importante também é a nossa saúde de alma, nossa saúde interior, é o nosso bem interior, o bem do nosso coração. Porque muitas vezes o nosso corpo sofre o reflexo de uma alma que está magoada, ferida, que está muitas vezes carregando pesos. E a Bíblia fala algo muito tremendo. Eu gostaria, interessante que eu abri em duas passagens aqui, mas nesse momento o Espírito Santo me tocou para falar em uma outra passagem. Então você, obediente a Ele. Se eu não me engano, essa passagem aqui, eu estou aqui lembrando, eu conheço ela, mas o endereço dela está aqui no Salmo. Se eu não me engano, é o Salmo 55. Veja só que versículo tremendo. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Eu acho que é o versículo 22, exatamente. Deixa eu pegar meu óculos aqui. E olha o que Deus fala para nós nessa manhã, junto a esse assunto, em relação ao que estamos falando. Salmo 55, versículo 22, fala assim, Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Confia a tua angústia, confia os teus medos, confia a tua ansiedade, confia aquilo que está te causando perplexidade, dor, que está te causando talvez uma coisa que está te consumindo por dentro. Para quem que você vai falar? Fala para Deus. Confia nele, confia o Senhor os teus cuidados e Ele vai te suster. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E uma outra passagem que Deus me dá hoje falando sobre a nossa saúde, porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala assim, Ó não sabei vós, que vós sois o templo do Espírito Santo? Deus habita em nós. Então aquilo que eu estou ingerindo, consumindo, como eu estou tratando o meu corpo, na questão de exercícios, na questão de uma boa alimentação, na questão de bom sono, dormir corretamente, tudo isso está afetando o meu corpo. Mas o que afeta o meu corpo vai afetar a minha alma também. O que afeta a minha alma vai afetar o meu corpo. Um é isolado. Nós somos um ser completo. Mas cada parte, cada parte nossa, a parte espiritual, a parte emocional, a parte física, toda uma afeta a outra. E especificamente agora, onde o Dr. Gerson falou sobre a questão da mágoa retida, da falta de perdão, do sentimento de rancor, do sentimento de raiva. Isso se você não colocar para Deus e pedir primeiramente perdão a Deus. E ser honesta com Deus. Interessante que essa semana aqui, nós falamos sobre honestidade. Eu creio que o maior passo para a tua cura é você ser honesta. É você admitir que tem raiva, que tem sentimentos de angústia, sentimentos de ódio, de ressentimento contra alguém que te feriu. E pode ser que você nem seja culpada. Quem sabe a pessoa fez algo que você não mereceu, que você não mereceu ser traída, você não mereceu ser, sabe, envergonhada, desonrada, e abusada, verbalmente, ou até fisicamente, não é porque há o que você mereceu. E você pode estar dizendo, bem, então se eu não mereci, a culpa é daquela pessoa. Mas mesmo sendo ela culpada, o perdão deve ser exercido. Porque sem perdão, não haverá uma porta aberta de relacionamento com Deus. Ele mesmo fala, que se nós não perdoarmos o nosso próximo, ele não pode nos perdoar. Ele nos perdoa. E a base do nosso relacionamento com Deus, é a base do perdão. Nós temos relacionamento com Ele, porque Ele nos perdoou primeiro. Então hoje, revê os teus valores, revê o teu coração, sabe, abre mão dessa mágoa. Porque se você não abrir mão dela, dela, ela vai se tornar como um câncer. E ela vai começar a comer você por dentro. Vai remoer, e vai fazer coisas, estragos, profundos, na tua alma, mas depois ela vai atingir outras partes, como talvez uma úlcera nervosa, uma gastrite, sabe, a tua pressão arterial pode também ser modificada, diabetes adquirido, tantas coisas podem acontecer maléficas, por causa de um sentimento não resolvido no nosso coração. Eu estou aqui para dizer, que tem a ciência, a medicina, que nós damos valor a ela, porque Deus instituiu Lucas, um dos apóstolos, um dos grandes escritores aqui, eu creio que foi Lucas que escreveu Atos também, ele era um médico, um médico, um médico que cuidava da saúde das pessoas. Então, pode ver que na Bíblia, sempre está falando sobre a questão da medicina, mas aliado ao poder que é maior, de que todas as ciências, as ciências contábeis, as ciências dos direitos, da lei, que são os nossos advogados, magistrados, juízes, médicos, todos estão debaixo da potente mão de Deus. E Deus está interessado no teu coração hoje. Por isso estou falando essas palavras dirigidas por Ele, pela palavra dEle, para você resolver hoje essa mágoa. Não carrega ela mais um momento, porque ela pode desenvolver um mal que você não queira, um mal da tua alma, que possa afetar o teu físico também. Muitas pessoas têm insônias, enxaquecas, problemas sérios de pressão arterial, problemas do coração, problemas físicos, decorrentes a uma falta de perdão, a uma mágoa não resolvida. Nós estamos aqui para dizer, aquele versículo que Deus colocou no meu coração, lança, joga o teu cuidado. Algumas versões não falam entrega, lança, joga, está aqui Deus, não aguento mais essa mágoa, vou colocar diante de ti, eu vou decidir perdoar hoje, eu vou decidir amar, eu vou decidir resolver. Essa é a palavra. Porque até então está ali, sabe, empurrando com a barriga, não vai resolvendo, vai carregando, passa-se um ano, dois anos, e você não tem encarado aquela situação. Hoje é o momento de você ser honesta com você mesma, e dizer, está aqui meu coração, Deus, está aqui esse ódio, está aqui esse rancor, está aqui esse sentimento, que está somente fazendo mal para mim. Lança ao Senhor Jesus, coloca diante dele, e ele vai te perdoar, te dar paz, te dar alegria, e fazer você capaz de perdoar. Amém? Vocês todos sabem a minha história, eu tive também um momento muito difícil no meu lar, no meu casamento, de afrontas, de tristeza, tristeza, de mágoa, de traição, e como Deus operou no meu coração o perdão. É algo divino, mas você tem que se conectar com Deus. E esse programa é justamente para isso. A Boas Novas é justamente para isso, levar você mais perto de Deus, através da palavra dele. Amém? Eu quero terminar com uma passagem para todos nós. Está em Colossenses capítulo 3, e o versículo 12 que diz assim, Tudo isso promove o perdão. Muitas vezes a gente não perdoa, porque a gente é orgulhoso. O orgulho fala mais alto em nós, e nos não permite. Quantos casamentos estariam hoje de pé, se houvesse humildade de um para dizer perdão para o próximo? Então, aqui Deus está falando para nós, deixa a humildade, a mansidão, a longa-minidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor Deus vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha que palavra tremenda hoje de Deus para você e para mim, como o amor de Deus na nossa vida faz possível nós vencermos todos os males que nos afrontam. E tem um versículo também, segundo a Pedro, no capítulo 4, se não me engano, é o versículo 7, que diz assim, tem de amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidões de pecados. O amor releva a maldade que alguém fez para você, que são esses pecados. O amor suporta, o amor crê, o amor supera. Mas esse amor, ele vem de Deus. E hoje Deus quer que você abra o teu coração, para você receber esse amor dele. Seja honesta, primeiramente, com você mesma. Reveja o teu coração, vê o que está guardando dentro dele. E você pode muito bem ver que tem coisas que não vão fazer bem para você. Então você vai abrir mão deles. Ser honesta com você e honesta com Deus. Eu sempre falo algo, doutor Gerson, que muitas mulheres chegam para o médico e elas falam tintim por tintim do problema delas. A dor é aqui, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ninguém poupa palavras quando você está diante de um médico. Conta tudo, conta o relato, fala. Mas quando a gente chega para Deus, a gente não é honesto. A gente, sabe, omite verdade diante de Deus. A gente não abre o coração diante dele. E ele é o médico dos médicos. E a possibilidade da cura está relacionada à honestidade do teu coração. E essa honestidade te leva a confessar, a falar. E aí, vem o arrependimento. E Deus vem com o perdão dele. Hoje, o que a nossa sociedade precisa também é de Deus. É de um Deus tremendo, que nos leva a perdoar, a amar, a ser seguidores dele, de Cristo. E nós estamos aqui, levando essa palavra de boas novas hoje, para o teu coração. Como é importante associarmos a medicina, a importância dela, e a importância também da nossa fé em Deus. Amém? Eu termino aqui a minha administração. Eu só quero conscientizar você aqui, que mora em Manaus, e essa grande caminhada, essa grande marcha, será dia 28 de outubro. Então, daqui a mais ou menos, menos de duas... É, daqui a duas semanas, propriamente. Não é isso? É, daqui a duas semanas. Hoje é quarta-feira. Vai ser uma quarta-feira, né? Então, daqui a duas semanas, às 18 horas, naquela grande ali, estrada, praia da Ponta Negra ali, em frente ao... Ao ofeteatro. Ao ofeteatro. Então, ninguém sabe, ninguém pede. Todo mundo sabe de que é. Tá bom? E você estará lá... Como é que as pessoas podem adquirir essa camiseta, doutor? Ou então, as pessoas podem com uma roupa rosa, podem... De legging, de... O objetivo dessa campanha é estar de rosa. De rosa. Só isso. Só isso. Você quer deixar rosa aquela Ponta Negra. Tá bom. Então, vai... Você tem. Mulher tem roupa rosa. Todas nós temos. Se é um legging, uma camiseta, uma blusa, uma saia... De preferência, toda rosa. Sapato, tênis, sandália, uma havaiana. Vá de rosa. Pra você dizer que você está nesta campanha. No mínimo com a blusa. A blusa. Já com a blusa rosa, já pronto. Já vai com a blusa. Já está ótimo. Já vai ser visto. Já vai estar junto com o propósito. Isso aqui tem um propósito, gente. Não é lá todo mundo... Não. Nós estamos no propósito de uma campanha nacional. Na realidade, ela é mundial. De conscientização. Também de você precaver. Mas também de conscientizar essa questão do câncer da mama. E aqui no Amazonas, do útero. Tá bom? A gente vai contar com vocês lá. Nós vamos agora para um breve intervalo. Quero mais uma vez agradecer a presença do Dr. Gerson Mourão, que contribuiu grandissimamente com as suas palavras aqui neste programa. Nós vamos agora para o nosso intervalo. E nós vamos voltar orando pelos pedidos que chegaram aqui hoje. E nós vamos voltar com você daqui a pouco mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto